Música Sempre bater um, dois, protege o queixo. Essa é a regra para sobreviver no combate. Música Pode trocar. Volta para a guarda direitinho, protegendo o queixo. De preferência, voltando as duas mãos para proteger o queixo. Cansou, é só trocar o lado. Música Para quem não sabe, esse é meu treino. É o que eu mais gosto de fazer, é isso aí. É esse aqui para o treino. Já. Cansou, é só trocar o lado. Sem música é ralado, né? Mas não dá para me fazer nada, porque eu vou botar a música na hora do... Trocou, você já é esse. Você vira para mim e joga. Vira para mim e joga. E você... Posição, pera, calma, só quando eu mandar. Só quando eu mandar. Já. Direito, James. Direito, James. É na barriga e no rosto. Vamos lá. Na barriga e no rosto. Ou no rosto e na barriga. Queixo, boca do estômago. Queixo, boca do estômago. Queixo, não aguenta, cai que joelha. Não aguenta, cai que joelha. Só isso. Até cai que joelha. Vamos lá. É só ser humilde. E aceitar que o treino do sifu é pau mesmo e acabou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sobe mais o joelho Tá ok, pode ir pro abdominal Quem não aguentar é só Ficar em baicê Eu já sei que tá na meta Vai, desce de uma vez e volta Desce de uma vez e volta, hein Volta agora, volta isso, volta aí E volta, volta isso aí Muito bom, vamos lá Vamos lá, vamos lá Isso não é nada pra vocês Isso não é nada Nem sol tá hoje aqui Tô fazendo companhia aqui pra vocês Tá mal tranquilo e dado Não tem nada aí Mesmo jeito que foi, volta Não aguentou, cai em baicê Vai sim, vai sim Vai sim Vamos lá Só quando ele não aguentar mais Que o senhor vai pegar Isso, muito bom Nunca que a gente já consegui fazer No pescoço também Vai pra um lado e volta Isso, muito bom Bonita, gostei do giro Abaixa mais esse fluxal e desenha mais Desenha mais esse fluxal Tá ok, padrão Mexe mais rápido Abaixa mais esse fluxal Mais por cima Isso Tá ok Abaixa mais Isso O fluxal é aí Isso Pode rodar nas pernas No pescoço Tudo isso é golpe de queda Que o senhor não sabe ainda Mas em breve vai aprender Ok Deu uma Muito lenta Tá muito lenta Tem que fugir também Tem que fugir também Depois que pega Depois que foge Que tu pega na perna dele Na bunda Mas tem que se apoiar Na perna dele Pra fugir Pra fugir Tu tem que se apoiar Usar o corpo dele Vambora Chica mais o braço Tá muito em cima Mais no centro Isso E vai trocando o lado Isso Vambora Tá muito Tem que andar Avançar mais Tem que avançar mais Tem que fazer o elástico Isso E volta Bate e volta Bate e volta Vai Isso Bate e volta Não precisa arrebentar o elástico É só pra sentir Ele te puxar pra trás E já troca o lado Vambora Vambora Tá faltando defender Embaixo Tá faltando defender O soco que vem embaixo Tá errado Tá faltando de baixo Isso Agora sim Agora melhorou Vamos lá Anda logo Anda logo Anda logo Resolve isso logo É pra vibrar Não tô vendo ninguém vibrar Não Não estou vendo ninguém vibrar Vambora Vambora Vibra Vibra É a canela Não é feita do pé Não Meu filho Vambora 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 Troca a perna Isso Vamos lá O último tá fraco O último soco não tá pegando nele não Isso Isso vai Vambora Isso Cansou esse braço Já faz com o outro Vamos lá Até Francisco voltar da linha Vamos lá Isso Tu sabe que é o outro James Tu sabe que tu já passou por esse Eu já tô indo Isso Muito bom Calquei Já pode ir ali Pro boneco Cadê o soco James Dênis Aí se sombra Tá errado Aí Vai variando do braço Isso Isso vai Até não aguentar mais Se não cair mais Se não cair mais Tá bom Tá bom Tá fraco Tá fraco Soco da morte Meu filho Tem que estourar tudo Soco da morte Tem que estourar tudo Isso Pode subir Me mostra a canela Me mostra a canela Levanta a calça Me mostra a canela Acabou Já fica de joelho Vira por obstáculo De novo Eri Não faz não Se pode bater mais um pouquinho De madeira pode bater um pouco mais Que é de ferro Muito bom Todos os dois Excelente Não faz não E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.